Gente, esses dias eu vi um vídeo do Chaves, do pessoal do Chaves treinando, o professor Tirafales passando lá os exercícios pra eles e eles fazendo aquecimento, fazendo agachamento, enfim. E são tantos erros, eu vi tantos erros naquele vídeo, que são erros que as pessoas cometem no dia a dia que eu resolvi compartilhar aqui com vocês e fazer uma análise completa desse treino do Chaves. Então ó, olha esse vídeo, olha só a forma que eles estão aquecendo. É aquecer os músculos. Ah, isso já. Vamos Chaves, o exercício que eu ensinei, tá? Prontos? Vamos lá. Pronto? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, para, doze, volta, três. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Vocês viram que loucura, né? Tá todo mundo ali fazendo uma coisa. O seu madruga passou ali e um tá quicando a bola, o outro tá fazendo qualquer outra coisa. E geralmente é isso que acontece nas academias quando você fala, faz um aquecimento. O pessoal faz tudo, menos o que tem que ser feito. Você vê gente lá na esteira, aí você vê gente no transporte, você vê gente na bicicleta, você vê gente fazendo um polichinelo. E o que a pessoa vai fazer depois? A pessoa vai fazer um agachamento. Ou seja, ela tá fazendo um aquecimento nada a ver com o exercício que ela vai fazer ali naquele momento, com o treino daquele momento. Então, isso é uma coisa muito interessante de vocês verem, analisarem e entender que você tá errando nesse ponto. O aquecimento, gente, ele tem que ser feito no exercício do dia. Então, por exemplo, você vai fazer lá, o seu treino tem um agachamento, você pega, coloca um pezinho mais leve, ou faz até sem peso, com o peso do seu corpo mesmo, e faz o mesmo movimento pra você aquecer ali. Porque você vai agachar, você vai usar as suas musculaturas de um jeito quando você vai agachar. Então, o que adianta você pegar e ir pra esteira ficar correndo? Não tem nada a ver, não faz sentido, tá? Você vai aquecer a temperatura corporal do seu corpo? Vai. Mas você não vai aquecer a sua musculatura fazendo aquele movimento específico, pra aquela articulação ali naquele movimento, tá? Então, para de errar dessa forma aí. Agora, olha aqui essa outra parte do vídeo que eu achei também muito interessante, que é quando eles começam a fazer agachamento. Eles começam a fazer agachamento lá, e aí faz o agachamento, tipo assim, colocando o pé pra dentro, fechando o joelho. Dá uma olhada só, como que eles estão fazendo esse agachamento aí. O primeiro exercício é assim. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Viram, hein? Sim, sim. Agora vocês, prontos? Sim, sim. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Esperem um momentinho, um momentinho. Yoni, por que você não está fazendo o exercício? Não posso. Olha só esse agachamento da galera. Não, o ponto chave de todos aí foi o Kiko, né? Gente, observa o jeito que o Kiko tá agachando. Vou até deixar o vídeo na tela aqui, pequenininho, pra vocês verem. Cara, o Kiko, ele fecha completamente o joelho dele, ele deixa o pé dele vir pra dentro e eles agacham assim, né? Jogando o peso lá pra ponta do pé. Aí na hora que você vê... Tá uma loucura. O outro que não faz o agachamento, ah, não posso fazer o agachamento. Você não sabe nem porquê. Isso aí é o pessoal do médico, né? Ah, foi no médico, o médico falou que não pode agachar. Gente, é tanta coisa parecida com a realidade que eu achei muito bacana. Então, ó, primeiro, o agachamento é o exercício mais completo que tem pra membros inferiores. Ele que vai fazer e dar sustentação pro seu joelho. Então, não existe isso que você não pode agachar, gente. Independente de qualquer coisa que você tenha no seu joelho, você deve fazer agachamento. Por quê? A gente tem todas as musculaturas do quadríceps aqui, o vaso lateral, o vaso medial, o reto femoral. A gente tem o adutor de coxa, o posterior de coxa, que é chamado ali os isquiotibiais. Todas essas musculaturas, quando a gente faz agachamento, elas são trabalhadas. E se essas musculaturas, elas estão fortes, o nosso joelho, ele tá blindado, ele tá forte também. Porque essas musculaturas que dão sustentação pra essa articulação. Então, não existe isso de que você não pode agachar. Tira isso da sua cabeça, tá? Tem gente que tem essa limitação aí. Vem ainda um médico que não treina, que não sei o quê. E que não sabe, cada um na sua área, tá, gente? Cada um na sua área. Olha, o médico tá lá pra área dele, a área de exercício físico, deixa com a gente aqui, tá? Deixa com a gente, deixa com os profissionais de educação física. Aí, ainda por cima, né, tem o Kiko lá fazendo um agachamento errado. O Kiko, todo mundo lá tava fazendo... Até o professor Girafales, que tava ensinando, tava fazendo um negócio errado. Que é o quê? Deixando o joelhinho fechar, deixando o pé entrar. É tudo uma consequência, né? Se o pé entra, o joelho entra. E aí, ainda por cima, como eles estavam mais preocupados em agachar, só eles estavam fazendo assim, ó. Jogando o joelho pra frente. O que faz com que você perca ali a firmeza no seu calcanhar. Então, isso não pode acontecer. Quando você estiver fazendo lá o seu agachamento, presta sempre atenção pra não acontecer esses erros. Tá? O que tem que acontecer aqui? Você tem que sempre firmar a borda lateral externa do seu pé pra fora. Então, tem que ter, ó, esse jogo aqui, ó, pra fora, tá? Seu joelho tem que estar firme pra fora. E aí, beleza. Quando você for agachar, você nunca vai agachar jogando pra frente. Você tem que agachar jogando o bumbum pra trás. Mas, lembrando sempre que antes de jogar o bumbum pra trás, você precisa flexionar o seu joelho. E aí, consequentemente, o seu bumbum, ó, vai indo pra trás. E aí, você consegue fazer um agachamento bem simples, tá? Então, eu quis mostrar esse vídeo pra vocês, realmente aqui brincando com vocês e tudo. Mas, mostrando dois pontos muito importantes, né? Na verdade, até três. Que é o primeiro, aquecer errado. Essa questão de aquecer em um exercício nada a ver com o treino que você vai fazer no dia. O segundo, essa limitação, esse bloqueio que as pessoas têm na cabeça em relação a fazer o agachamento. Que é o principal exercício pra membros inferiores, que vai te ajudar a fortalecer as suas musculaturas dos membros inferiores e dar sustentação pro seu joelho. E o terceiro ponto, que é fazer um agachamento completamente errado. Isso sim pode te prejudicar. Se você estiver fazendo o agachamento bem feito, isso é ótimo. É o melhor exercício que tem, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu quero todo mundo comentando aqui quais desses erros do pessoal do Chaves que você tava cometendo. Qual desses erros? Fala aqui pra mim. Fala aqui. Fala aqui. Legenda Adriana Zanotto